Não, meu filho, tá errado. Bom, eu vou fazer uma pergunta com coisa que você gosta, assim fica mais fácil. Tá bom, mamãe, vai lá. Então vamos lá, ó, presta atenção, tá? Você tem três caixinhas de suco. O João te pede uma, com quantas que você fica? Ficou com duas caixinhas, é isso, mamãe? Muito bem, certíssimo, porque três menos uma é igual a dois. Yes, assim fica mais fácil, mamãe, manda outra. Vamos lá, então, ó, você tem cinco balas, o João te pede duas, com quantas que você fica? Graças a Deus cheguei em casa. Papai, posso te fazer uma pergunta? Eita! Olha só, você não vai começar com aquelas perguntas aí, ela é doida, que deixa a gente louco, não, né? Aquelas perguntas que você tira não sei de onde, que costuma dar um nó na nossa cabeça, não, né? Não, papai, é matemática. Bem, não sei o que é pior, mas, 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 manda lá, manda lá, chega o rei. Presta atenção, se você tem três cervejas, aí o João te pede uma, quantas que você fica? Eu fico com três, ó, eu fico com três, é lógico, o João, que é afogado, o João que vai gastar um serviço pra ele, pra poder comprar a sua própria cerveja. Bom, o que é afinal, rapaz, esse cara sem noção? É, é, vai fora. Eu sempre te vejo dos outros nada não, aqui é zeigtboard, que a minha vez é tudo que eu gosto de roupa desse, é, olha. Eu fico com três. É lógico, não é lógico, não é lógico, não é lógico, não é? É lógico, não é lógico, mas, não é lógico. Obrigado.